Olá, confira agora os destaques dessa tarde de terça-feira, 12 de julho. Hoje pela manhã, um trabalhador foi soterrado em um tanque de soja na cooperativa agrícola do núcleo rural Rio Preto, em Planaltina DF. A vítima foi resgatada por colegas antes da chegada dos bombeiros. Segundo a Central Integrada de Atendimento e Despacho do Corpo de Bombeiros, o homem não ficou ferido. Na manhã desta terça-feira, um pedestre foi atropelado por um ônibus na via S1 do semáforo da rodoviária do plano piloto ao tentar atravessar a pista. Ainda não se sabe se o sinal estava aberto ou fechado. Segundo a SEAD do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e foi encaminhada ao hospital de base. No sábado, um dos detentos da Papuda foi encontrado morto dentro de uma cela no Centro de Internamento e Reeducação do Complexo. Segundo a polícia, a vítima teria sido morta pelo companheiro de cela. Daniel Pereira Souza, de 26 anos, foi encontrado por uma agente penitenciária que fazia uma ronda rotineira no local. Daniel cumpria 11 anos de prisão em regime semiaberto, mas por desacato a autoridade estava recluso. O acusado Rômulo Oliveira foi levado até a 30ª DP e autuado pelo homicídio do companheiro de cela. Esses foram os destaques. Voltamos amanhã do Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho